Agora eu vou até Franca, onde foi enterrado ontem no cemitério de Santo Agostinho o corpo da mulher de 38 anos que foi esfaqueada e assassinada pelo próprio namorado. O crime aconteceu no conjunto Copacabana e a Márcia Maria é quem conta tudo nessa reportagem. Essas imagens mostram os últimos passos dessa mulher dentro do condomínio onde mora, na região oeste de Franca. Ela segue em direção ao prédio onde mora o namorado dela. Minutos depois, moradores assustados vão até o bloco. O assassino rapidamente deixa o local, sobe na moto e foge. A vítima, Lidy Kelly Regina Matias, de 38 anos, o assassino, Eduardo da Luz Souza, de 40. Segundo testemunhas, Lidy Kelly tinha ido até o apartamento do Eduardo para conversar. Então, ela subiu a escada e assim que bateu na porta, foi recebida pelo namorado, que estava armado com uma faca. Ele golpeou a mulher na região do pescoço e fugiu logo em seguida. Foi horrível porque na hora ele desfriu as facadas nela e todo mundo começou a gritar, tentando ajudar, mas aí não teve o que fazer, né? Porque aí já ocorreu o incidente e a vítima ficou caída na porta da minha casa. O que passou pela sua cabeça quando você viu toda aquela cena? Desespero, né? Poderia tentar ajudar, mas na hora a gente não conseguiu pelas crianças que eu tenho em casa e tudo. A gente começou a diligenciar através dos circuitos de câmeras aqui do condomínio. Foi possível identificar as características do indivíduo. O pai do agressor estava pelo local, informou o endereço da sua residência. As equipes diligenciaram até lá e encontraram a motocicleta. Porém, o indivíduo não estava mais no local, na região do bairro do Leporace. Agora, nesse momento, as viaturas estão em diligência, estão tentando fazer as buscas para tentar encontrá-lo, né? O autor desse feminicídio. Os peritos estiveram no local. Lidichelli e Eduardo estavam namorando há cerca de cinco meses. Seu cinésio, pai do assassino, ficou abalado. Disse que previu pior, porque a relação era conturbada e que um ameaçava o outro de morte frequentemente. Ele foi terminar com ela, quando ele descobriu, aí ela não admitiu. Ela deu veneno para ele e ficou três dias. Ela roubou o perfume dele, estou vendendo aqui. E ele foi para São Paulo. Ela foi jurando, ligando para ele que vai matar ele de qualquer jeito. Hoje ela foi lá para matar ele. Ela foi para matar ele, entendeu? Porque aí ele pegou e fez isso. Segundo a síndica, Lidichelli e Eduardo moravam no mesmo condomínio. A vítima era usuária de drogas e as brigas entre os dois eram constantes. Até onde eu sei, as histórias que a gente ouvia, porque a gente ouve muita história, era um relacionamento muito conturbado. Na verdade, eu não sei nem se era um namoro propriamente dito, mas eles tinham um relacionamento. Ela era agressiva? Não, ela era doidona. Ela era doidona, uma pessoa muito gente boa, muito carismática. Ela tinha, bebia, às vezes caçava uma confusão ou outra. Mas assim, ela era explosiva, mas não era uma pessoa má. Consumia drogas? Sim. Até onde eu sei, né? Eu não posso afirmar, porque eu nunca ouvi usando. Mas até onde eu sei, sim. Olha, infelizmente, segundo o próprio pai do assassino e até a síndica que convivia direto com a Lidichelli e também ali com esse rapaz que agora está foragido, com esse homem, né? Eles já sabiam que, infelizmente, era um relacionamento que, apesar de recente, um relacionamento novo, ele não tinha um futuro muito diferente do que, infelizmente, aconteceu. Porque os dois trocavam ameaças de morte, um prometia que iria matar o outro e, como disse o pai aí desse homem, que agora é considerado foragido da justiça, ele já tinha sido o segundo pai, uma tentativa de envenenamento por parte dela e aí agora ele foi até lá. Ela teria, né, esse encontro marcado junto com ele para que resolvesse alguma questão, uma separação, mas aí uma discussão. Ela teria ido disposta a tirar a vida dele e ele acabou tirando a vida dela. Enfim, a polícia agora é quem vai investigar esse relacionamento bem conturbado. Mas, para você que está em casa, ter uma ideia e que está ligada aqui no Valentim, no Valão Geral, a Lidichelli já tinha passagens pela polícia. Em novembro de 2012, foi ela, você vai lembrar o caso, ela que atiou fogo no ex-namorado em um posto de combustíveis na Avenida Major Nicasso, em Franca. Ela comprou álcool no local e tacou fogo no ex. Na época, o homem chegou a ficar em estado grave, porém, ele sobreviveu. Essa imagem rodou o Brasil, né? Na época, esse homem, então, foi internado em estado grave, mas ele conseguiu sobreviver a essa tentativa de homicídio. A Lidichelli disse em depoimento, na época, que fez isso porque foi agredida e foi humilhada por esse homem, que é um sapateiro. Ela foi condenada a cinco anos e quatro meses de prisão por tentativa de homicídio. Só reforçando que esse caso não tem nenhuma relação com a morte da Lidichelli nesse final de semana, tá? Esse namorado suspeito de matar essa mulher no Copacabana é outro homem e ele segue foragido. É porque a Lidichelli já tinha passagens pela polícia e aí foi um caso que ganhou repercussão nacional. Esse caso em que, na época, o namorado dela da época, esse sapateiro, apareceu ali correndo com o corpo em chamas. E é uma imagem realmente muito forte e, apesar de tudo isso, ele ficou em estado grave e acabou sobrevivendo. Isso foi em 2011, né? E agora nós já estamos em 2023, 12 anos depois. E aí a Lidichelli acabou se envolvendo em outro caso, infelizmente em outro crime, que tirou a vida dela com golpes de faca e um outro cara também que não tem nada a ver com esse caso, que ela cumpriu pena e pagou de anos atrás.